Como ganhar dinheiro no Paypal? Como sacar muito dinheiro através do Paypal? Você tem dificuldade de saber como se mexe no Paypal? Como é que ele transforma dólar, euro em real? Então eu tô aqui hoje pra te ensinar. Mas antes de tudo, olha só essa prova de pagamento, olha só quantos saques eu fiz no Paypal pra que você entenda que ele vai converter o dólar, o euro em real automaticamente. Eu vou mostrar isso na tela pra você agora. Ah, seja muito bem-vindo ao canal Flávio Muniz. Eu estou muito feliz que você está aqui e eu só estou gravando esse vídeo hoje por conta desse, dessa, desse, desse e dessa que pediram mais vídeos como ganhar dinheiro com aplicativos. Então, essa galera veio aqui nos comentários e colocou assim, ó. Quero mais dicas, quero ganhar dinheiro. E aí, eu tô aqui novamente trazendo hoje a maior dúvida das pessoas. As pessoas têm dúvida de como ganhar dinheiro através do Paypal. As pessoas têm medo do Paypal. As pessoas não sabem sacar dinheiro no Paypal. Eu vou mostrar pra você hoje o passo a passo de como o Paypal, ele te paga dinheiro. Mas não é só isso. Eu vou mostrar dois aplicativos pra você ganhar dinheiro no Paypal todo santo dia. Então é o seguinte. Aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, você vai encontrar aplicativo número 1. Aqui embaixo na descrição. Você vai encontrar também o aplicativo número 2. O aplicativo número 1 é um aplicativo pra você ganhar dinheiro jogando e você ganha em euro. O aplicativo número 2, você vai responder pesquisas. Lembrando que todas as pesquisas que eu vou mostrar podem ser que não sejam para brasileiros. Não sejam para quem mora no Brasil. Então uma dica pra você, quando você for se cadastrar no site de pesquisas, coloque que você é do Japão, dos Estados Unidos, da Noruega, que com certeza você terá mais chances de receber. Tá certo? E o segundo aplicativo, ele paga em dólar. Esse aqui, ó, é o dólar, é o verdinho. Esse aqui, ó, 100 dólares vale hoje praticamente 5 vezes mais o nosso real. Então uma verdinha dessa daqui, ó, de 100 dólares, ó, da original, vale 5,50 hoje, mais ou menos, no câmbio. Então o que vai dar 100 dólares é igual a 550 reais. Não é um bom negócio você baixar os aplicativos que estão aqui na descrição, o aplicativo número 1 de jogos e o aplicativo número 2 de pesquisas, ganhar dinheiro respondendo pesquisas. Então olha só, eu vou pra tela do computador agora te mostrar o passo a passo de como você vai ganhar dinheiro no Paypal primeiro. O primeiro passo é você aprender a mexer no Paypal, a quebrar esse preconceito que o Paypal, ele é perigoso, que ele não paga dinheiro, o Paypal, ele converte automaticamente. Então você que é iniciante, não sabe o que é o Paypal, vem comigo que eu vou mostrar na tela agora. Ah, então vamos lá, olha só, o Paypal. Olha aqui aparecendo em cima uma mensagem de uma pessoa que não entende como é que o Paypal converte. O Paypal, pessoal, é igualzinho o PagSeguro, o Mercado Livre. Ele é um intermediador. Você vai clicar aqui, ó, em abrir sua conta grátis. E aí você vai cadastrar o cartão do seu banco, do Nubank, do Inter, do banco que você tiver. Você vai clicar aqui, ó, criar conta grátis, totalmente grátis. Lembrando que todos os aplicativos, o aplicativo de jogos, pra ganhar dinheiro no Paypal, o aplicativo de pesquisas que eu vou mostrar agora, tá aqui na descrição. O link número 1 e o link número 2, e até um bônus, tá aqui na descrição pra vocês ganharem dinheiro. Criar conta grátis. Você vai clicar aqui, ó, para mim, pra você criar conta com o seu RG ou CPF. Coloca o número do seu telefone. Automaticamente você vai ser redirecionado pra cá, ó. Quer ver, ó? Vou te mostrar aqui o meu Paypal, ou Paypal, né? Tem gente que fala Paypal, tem gente que fala Paypal. E vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Aqui foi o quanto que eu ganhei. Aí qual que é o segredo aqui, pessoal? Aqui, ó, usa o aplicativo de jogos, que chama Give, né? Mas ele tá aqui abaixo na descrição pra facilitar vocês. E o aplicativo de pesquisas, ó. Eu ganhei aqui, ó, no aplicativo de pesquisas, 100 dólares. 100 dólares. Aí ele me diz aqui, ó. O dólar vale praticamente 102,75 reais. Ele converteu 1 dólar por 5,02 reais. Ele converte automaticamente. E automaticamente todos os ganhos que eu vou tendo, ele vai me colocando aqui na conta, ó. 8 mil. Aí, ó, transferir recursos. Como é que eu vou fazer? Eu vou transferir esse dinheiro na minha conta, ó. Tenho duas contas adicionadas aqui. Eu tenho a conta do Nubank e tenho a conta do Bradesco. E normalmente leva de 5, de 1 a 7, a 5 dias pra você receber. Aí é super fácil, pessoal. Não tem mistério. Olha esse outro comentário aparecendo aqui da pessoa perguntando. Ah, como é que faz pra converter o dinheiro? Ele converte automático o Paypal. Ele é de graça e ele converte o euro, o dólar, o real, de graça. Aqui, pessoal, tá o aplicativo de pesquisa. Olha só, mostra pra vocês que eu vou sacar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 78 dólares pra sacar desse aplicativo de pesquisa. Aí, ó, eu posso sacar via Paypal, que é em dinheiro. Aí é o seguinte, ó, eu posso sacar 25, que eu já tenho, né? Eu posso sacar 50, que eu tenho 75, ó, tenho 78. Posso sacar 50, mas eu vou esperar chegar a 100. E aí eu clico aqui, automaticamente já vai pra minha conta. Então, é muito simples, é muito fácil. Não tenha medo de fazer a sua conta no Paypal e começar a ganhar dinheiro agora, tá certo? Aqui embaixo, na descrição, eu vou deixar o aplicativo de pesquisa, que é o que tá mais pagando. Lembrando que tem pesquisas que não dá pra responder no Brasil. Você tem que colocar lá que você é dos Estados Unidos, do Canadá, pra que você receba e seja remunerado. Porque tem pesquisas que não são aqui pro nosso país, pro Brasil. Por isso que dá errado. Aí as pessoas falam, ah, deu errado. Mas é porque é uma pesquisa que não é do público brasileiro, tá certo? E aí o outro aplicativo é o aplicativo de jogos, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, de forma bem simples. O aplicativo de jogos é esse aqui, ó, o Give, ó, aqui na telinha aqui embaixo, ó. Eu tenho, ó, moedas pra receber e aí eu vou colocar aqui pra eu sacar. Ó, eu tenho, ó, 34, 34 euros pra sacar. E aí, ó, se você vai no Google pra você saber quantos são 34 euros, olha só. Vou dar um Google aqui. Você sabia que o Google faz isso? Isso aqui é muito interessante. Porque ele vai te saber, ó, 34 euros em reais são mais ou menos 217 reais. Olha que interessante. Aí vamos pensar aqui, ó, 34 euros. Agora eu vou colocar assim, ó, 1 euro em real. Ó, 6,60. 6,40. 1 dólar em real. O dólar é 5,27. Você percebe que é muito melhor você ganhar em dólar, você ganhar em euro, porque você recebe praticamente 5, 6 vezes mais. Então, vai aqui, ó, digita aqui, ó, Paypal, Paypal no Google e aí clica nele aqui e você automaticamente vai ser redirecionado pra fazer sua conta grátis. É simples, é fácil e os aplicativos pra ganhar dinheiro estão aqui embaixo. Ou você vem aqui no canal Flávio Muniz, sempre, sempre, pessoal, no canal Flávio Muniz. Você vai digitar assim, ó, Flávio Muniz e você vai ver logo na cara os aplicativos que mais estão pagando, ó. Esse aqui foi o último vídeo. Assiste ele que tá na descrição. Ou vem aqui nessa descrição e me fala, quero mais dicas pra ganhar dinheiro. Tô te esperando. Ah, eu espero que você tenha gostado. Agora, não tenha mais medo de mexer no Paypal. Você entendeu, né? Tudo que você receber em euro, tudo que você receber em dólar, o Paypal automaticamente converte e ele já joga automaticamente pra sua conta. Qual conta você tiver? Conta da Caixa, do Banco do Brasil, do Next, do Nubank, do Inter. Qual banco você tiver? Ele joga o seu dinheiro redondinho em real pra você sair gastando aí com moderação, com máscara, hein? Porque ainda o negócio tá tenso. Hashtag vacina já. Então é o seguinte, espero que você tenha gostado, tenha curtido esse vídeo. Se você tem algum amigo que quer dicas de como ganhar renda extra, manda pra ele esse vídeo. Manda no Zap Zap, manda no Telegram, manda por e-mail. Manda pra ele. Compartilha nos grupos. Pode deixar aqui embaixo nos comentários o seu código. Não tem problema. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like, esmaga o dedo no like e deixa aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. E se você quer mais dicas pra eu procurar mais aplicativos que pagam dinheiro todo santo dia, tá bom? Um abraço pra você. Desejo pra você muita saúde, muito sucesso e uma revolução de resultados. Desejo pra você, muito sucesso e uma revolução de resultados.